Na Garja FC, saiu-se zona degradação, já foi em festa Golohat, barrete Liga Liga Lemora FC e a Jogo Continuação Liga Timorense. A Jogo Continuação Liga Timorense, temporada Rijunrua-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Ruã-Tolo, entre Na Garja FC contra Liga Liga Lemora FC, a Jogo Estadinho Municipal de Ili, terça-feira-nei, e a Duelo-nei, Na Garja sucesso mananho score 4 a 1. Desde kick-off, primeira parte, equipa Rua diretamente a Jogo Agressivo, Na Garja consegue lançar o look a mesa Lihussi Nelson Freitas, entretanto, Liga Liga Lemora, responde Lihussi André Sarmento, mas ve o resultado Golohat. A Jogo Estadinho Municipal de Ili, terça-feira-nei, Taka Nibémakás, onde produz da Golohat, Ihe Minuto, Ritonulo, no Ritonulo, no Ritonulo Ressinha, de Jussi Luís Suárez, no Adrão Mendoza, onde muda score 4 a 0. Enquanto, Liga Liga consegue responder da Golohat, Ihe Minuto, Ritonulo, onde a Miss score 1 a 4, o horas termina. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL